Olá, estudante! Nós vamos ver agora o início do estudo da eletricidade, a parte de eletrização e noção de carga elétrica. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Mas se quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você na minha plataforma, acesse o link que está na descrição do vídeo. Agora, vem comigo para a gente aprender mais essa. Agora, nós vamos começar o estudo da eletricidade. E isso vai envolver os processos de eletrização. Para começar, vamos aqui mentalizar um experimento e ver os resultados que vieram deste experimento. Para começar, vamos pegar quatro objetos, dois bastões de vidro e dois pedaços de lã. E vamos esfregar a lã no bastão de vidro. A lã no bastão de vidro. Chamei esta primeira lã de A, este vidro de B, aquela lã de C e este outro vidro de D. Após os esfregamentos, notamos que ao tentar aproximar as duas flanelas, elas vão se repelir. E a mesma coisa acontece se tentarmos aproximar os dois bastões. Eles vão também se repelir. Mas quando vamos tentar aproximar o bastão e a flanela, ao invés de se repelir, como aconteceu anteriormente com os outros, eles se atraem. E esse fenômeno foi estudado pelos gregos, mas não com vidro, com âmbar. E âmbar tinha um nome parecido com eléctra. Opa, daí surgiram os fenômenos elétricos que estavam relacionados ao atrito com âmbar, ao esfregamento de um objeto com âmbar que faziam aparecer essas propriedades de atração e repulsão. Atualmente, já se sabe que esses fenômenos elétricos estão relacionados à estrutura da matéria. Então, tem sua explicação no contexto microscópico. A saber, a gente vai precisar conhecer um modelo atômico. Vamos pegar um bem simplificado, que é suficiente para nós, em que nós sabemos que existem partículas no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo, nós temos os elétrons na eletrosfera. Estabeleceu-se, então, que a matéria possui uma propriedade que ficou chamada e conhecida por carga elétrica. É uma propriedade relacionada a prótons e a elétrons. Os nêutrons têm valor nulo para esta propriedade. Se verificou também que os prótons e os elétrons têm comportamentos opostos e ficou matematicamente conveniente dar um valor positivo para a carga de um deles e um valor negativo para a carga do outro. Mas isso foi mera convenção. Adotamos o próton positivo e o elétron negativo, mas poderia ter acontecido de outra forma. Vamos, então, aqui a esta arbitrariedade. Assim, o próton convencionou-se ser positivo, o elétron negativo e o nêutron neutro. O valor da carga nós vamos chamar de quê? Nós vamos representar pela letra Q. E vamos dizer que o valor da carga do próton é uma carga elementar. Este E aí representa aquilo que nós vamos chamar de carga elétrica elementar. Eu sei, pode acabar até confundindo com o E de elétron, mas quando a gente for igualar aqui a um valor de carga, não é I de elétron, é E de carga elementar. A carga do elétron é menos uma carga elementar e a carga do nêutron, zero. A gente verifica que próton, então, repele próton. Então, elétron repele elétron. Assim, cargas de mesmo sinal, de mesmo tipo, portanto, vão se repelir. Agora, um próton e um elétron vão se atrair. Então, vai existir força elétrica entre essas duas partículas, atraindo-se o próton e o elétron. Esta força elétrica que mantém os elétrons girando em torno do núcleo por conta da atração que os prótons fazem sobre os elétrons. Agora, os nêutrons não interagem eletricamente com os elétrons nem com os prótons. Mas você já se perguntou como é que os prótons que se repelem entre si conseguem ficar juntos no núcleo? É aí que entra um outro tipo de força que os mantém juntos. é a força nuclear forte que atua aqui sobre os componentes do núcleo mantendo-os juntos, coladinhos um no outro. Vamos falar sobre a carga elétrica de um corpo, de um objeto. A carga elétrica é uma propriedade extensiva. Douglas, o que isso quer dizer? Significa que, se eu quiser a carga elétrica de um corpo, eu posso somar as cargas das partes desse corpo. Vou dar um exemplo com a grandeza massa. Se eu quiser saber a massa de um saco cheio, eu poderia sair somando as massas de cada uma das coisas que estão dentro do saco. Aí eu teria a massa total. Então, a massa do saco cheio seria a soma das massas das partes que estão ali dentro. Esse mesmo raciocínio vai funcionar para a carga elétrica. Assim, a carga do corpo vai ser o total de carga de prótons que ele tem mais o total de carga de elétrons que ele vai possuir. Mas a carga total dos prótons será o número de prótons vezes a carga de um próton. A carga total de elétrons vai ser o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Mas você lembra quanto é o valor dessas cargas? Do próton é mais 1e, onde e é a carga elementar, e a do elétron é menos 1e. A gente pode ainda ajeitar essa expressão. Eu aqui, peguei aquele menos e trouxe para cá. Afinal, mais com menos dá menos. Veja que agora eu posso colocar o e em evidência. O que nos traz a este resultado? A carga de um corpo vai ser o número de prótons menos o número de elétrons vezes o valor da carga elementar. Douglas, o que isso quer dizer? Quer dizer que um corpo que tenha igual quantidade de prótons e de elétrons estará eletricamente neutro. Terá carga zero. Vamos começar com um exemplo deste corpo que está inicialmente neutro. O total de prótons aqui suponha que sejam 10 prótons. E de elétrons, temos 10 elétrons. Quando a gente for aplicar aquela equação, vai ver que a carga do corpo acaba sendo zero. Então, o nosso corpo está inicialmente eletricamente neutro. Agora, aquele corpo está eletrizado negativamente. Note que se você for contar, a gente tem 15 elétrons e 10 prótons. Ao fazermos o cálculo da carga do corpo, vamos ficar com 10 menos 15 vezes a carga elementar. 10 é o número de prótons, 15 é o número de elétrons, o que vai dar para a gente menos 5 vezes a carga elementar. Ou seja, nós temos agora um corpo eletrizado negativamente. Mas o que aconteceu? Veja que o número de prótons não se modificou. A gente tinha 10, continua tendo 10. A gente viu que ele ganhou elétrons. Mas, Douglas, como assim ele ganhou elétrons? Ele não poderia ter perdido prótons? É aí que vem a história que a gente estudou anteriormente a respeito de como é a matéria. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons todos ali colados uns nos outros pela tal da força nuclear forte. Quem tem mobilidade para poder sair ou entrar no átomo é o elétron. Portanto, a única forma que a gente tem de eletrizar os corpos no nosso cotidiano é ou fazendo entrar elétrons e, assim, ele fica negativamente eletrizado ou fazendo sair elétrons. E olha a consequência de a gente remover elétrons. Agora, ele está eletrizado positivamente. Por quê? Porque agora nós temos mais prótons do que elétrons. Mas o que aconteceu? Note mais uma vez que a quantidade de prótons não pode se alterar. Então, para que ele fique positivamente eletrizado, ele precisa ter mudança na quantidade de elétrons para menos. Então, neste caso aqui, ele perdeu elétrons para ficar positivo. Ah, agora a coisa começa a fazer mais sentido. Não dá para mudar a quantidade de prótons. Não dá para acrescentar prótons aqui no corpo nem retirar prótons do corpo. O que a gente pode fazer é ou acrescentar elétrons ou retirar elétrons. Neste caso aqui, o número de prótons é 10. O número de elétrons é 4. Estou fazendo a aplicação da equação. E o resultado aqui deu mais 6 vezes o valor da carga elementar. E é assim que a gente consegue fazer a eletrização acontecer, mexendo na quantidade de elétrons e não na quantidade de prótons. Você viu que o processo de eletrização envolve ganhar ou perder elétrons? E você sabe que a quantidade de elétrons no universo é uma constante. Logo, a quantidade de cargas também será constante. O princípio da conservação das cargas elétricas diz que em um sistema eletricamente isolado, o valor total das quantidades de cargas elétricas, se você somar todas as cargas envolvidas naquele sistema, você vai ter um valor sempre constante. Assim, se você tem dois corpos, um com uma quantidade de carga elétrica QA e outro com uma quantidade de carga elétrica QB, eles podem ser atritados, colocados em contato, o que quer que seja pode acontecer. E aí vão trocar elétrons entre si, de tal forma que a carga do A já não é a mesma de antes, a carga do B já não é mais a mesma de antes. Mas de uma coisa eu posso ter certeza. Se eu somar a carga nova do A com a carga nova do B, tem de dar o mesmo valor que a soma das cargas antigas QA mais QB. E isso, então, é o princípio da conservação das cargas elétricas. Agora, vamos retomar o quadro inicial. Inicialmente, a carga elétrica da lã e do vidro eram zero em ambos os casos. Nesse processo de esfregar um no outro, o vidro perde elétrons para a lã. Então, a gente vai ter aqui elétrons saindo do vidro e indo para a lã nesse esfregamento. porque, na verdade, na hora que a gente esfrega, são os elétrons de um que acabam entrando em contato com os do outro e, no balanço do esfregamento, a gente acaba vendo um arrancar do outro. Se essa lã recebe elétrons, ela fica eletrizada negativamente, enquanto que o bastão fica eletrizado positivamente. E você deve pensar o seguinte, a carga total antes não era zero? Então, vamos supor aqui que a lã ficou com uma carga menos 4e. O bastão tem de ficar com uma carga mais 4e. Douglas, por quê? Porque se eu somar esses dois, mais 4 com menos 4 vai dar zero. E, assim, a gente respeita o princípio da conservação das cargas elétricas. A mesma coisa há de acontecer ali naquele outro esfregamento. A quantidade de elétrons que um ganhou corresponde à quantidade de elétrons que o outro perdeu. Assim, enquanto um fica com uma carga menos 4e, o outro fica com uma carga mais 4e. E, na hora que nós vamos observar isso, a gente vê que esses dois aqui, menos 4e, os dois estão negativamente eletrizados e, por isso, se repelem. Já os bastões estão positivamente eletrizados e, por isso, se repelem. Já o bastão e o tecido, a lã, aqui acabam se atraindo, porque, enquanto o bastão está positivo, a lã está negativa aqui com os menos 4e. Se fôssemos desenhar aqui as carguinhas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, assim, só para a gente ilustrar. Na verdade, as quantidades de prótons e de elétrons não são pouquinhas, assim. É uma quantidade bem grande, da ordem de 10 elevado a 20, muitas vezes. Ou seja, é uma quantidade substantiva. Não são 2 ou 3 elétrons, são trilhões, 4 trilhões de elétrons sendo transferidos aí nessa escala microscópica. Como no nosso cotidiano, um elétron é muito pouca coisa, serão vários elétrons que serão transferidos, na ordem que eu já disse, para potências de 10 elevado a 20, muitas vezes. Então, a gente tem no Sistema Internacional de Unidades uma outra unidade para a carga elétrica, que é o Coulomb ou Coulomb, ou... vamos escrever. E esta unidade foi para homenagear o cientista que chegou à lei das forças elétricas entre partículas. Então, para homenagear Coulomb, se deu a unidade para cargas elétricas no Sistema Internacional com o nome dele. Mas, para a gente ter uma referência, a gente sabe que uma carga elementar é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombs. Então, esta é a relação que a gente vai ter sempre que precisar encontrar o valor da carga em Coulombs baseado na quantidade de elétrons que ganhou ou que perdeu. Afinal, nós vimos que a carga do corpo vai depender desta diferença entre a quantidade de prótons e elétrons e do valor desta carga elementar. Assim, a gente pode dizer que, ao perder elétrons ou ao ganhar elétrons, você vai ter essas duas quantidades diferentes. Se eu quiser, eu posso, ao invés de colocar número de prótons menos número de elétrons, chamar de um N, onde esse N vai corresponder à quantidade de elétrons que se perdeu, deixando, então, a carga positiva, ou à quantidade de elétrons que se ganhou, ficando, então, a carga negativa. Por isso, a carga do corpo pode ser descrita por meio desta equação. A carga do corpo é mais ou menos N vezes E, onde N representaria a quantidade de elétrons ou que se perdeu ou que se ganhou. Aí você vai ter de analisar no problema. Vamos ver uma aplicação disso. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica de menos 1 coulombre. Quantos elétrons serão aí? Bem, a carga elementar tem este valor aqui. Eu sei que, quando se trata de um elétron, o valor da carga é menos a carga elementar, então, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos. Agora, quantos elétrons corresponderão a este valor de menos 1 coulombre? A gente pode utilizar a regra de três simples aqui. A gente vai ver que o x vai ser menos 1 vezes 1 dividido por menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, fazendo este vezes este dividido por aquele. Tudo bem, Douglas? E quanto é que vai dar esse resultado? O valor deste x vai ser 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Douglas, quantos elétrons são isso? Eu não sei nem que nome dará este número, mas essa é a quantidade de elétrons que corresponde àquele valor de carga de menos 1 coulombre. Douglas, eu quero aplicar a fórmula. Quer? Bem, a quantidade de carga é mais ou menos o número de elétrons ou que se perdeu ou que se ganhou, vezes a carga elementar. A carga que o corpo está apresentando é negativa, então, o nosso Q vai ser menos n vezes a carga elementar. Ele ganhou elétrons. Então, menos 1 coulombre vai ser igual a menos n vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, agora a gente cancela coulomb com coulomb, passa para o outro lado dividindo, cancelamos o sinal negativo e o resultado continua sendo o mesmo. 1 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E esse resultado do n vai corresponder a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, de uma forma ou de outra, você consegue saber quantos elétrons entraram nesse corpo para que ele ficasse eletrizado com uma carga de menos 1 coulombre. É muito elétron, né? Determine agora a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Quem perde elétrons fica positivamente carregado. Então, a quantidade de carga dele vai ser positiva. Mais n vezes a carga elementar. O valor da carga será, então, mais 5 vezes 10 elevado a 13, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 5 vezes 6, 30. Então, 3. 5 vezes 1, 5. Com aqueles 3, 8. Então, 5 vezes 1,6 dá 8. Vezes 10 elevado a... Repetimos a base 10 e somamos os expoentes, o 13 com o menos 19. E o resultado disso é menos 6. Então, o valor da carga deste corpo vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E vamos retomar aquele nosso problema original. Veja, aqui a gente tinha a lã e o vidro, a lã neutra e o vidro também. Esfregamos um no outro e vimos que a lã ficou com uma carga elétrica de menos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Qual a carga de B? Bom, e quantos elétrons foram transferidos entre os objetos? A gente vai, para resolver o item A, lembrar do princípio da conservação das cargas. Isso daí é o primeiro princípio que a gente vai utilizar. Então, a nova carga do A mais a nova carga do B tem de ser a carga antiga do A mais a carga antiga do B. A carga total depois e antes tem que ter o mesmo valor. Ah, mas antes estava todo mundo com zero. Agora, o A está com uma carga negativa, menos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E se pergunta qual a carga do B. Bem, este número negativo, quando vai para o outro lado, acaba se tornando positivo. E com isso, nós descobrimos que a carga que o B vai ter será de mais 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, aqui está respondido o item A. Já no item B, como é que a gente vai resolver? Ele quer saber quantos elétrons foram transferidos. Vamos utilizar a equação que já conhecemos. A quantidade de carga é igual a mais ou menos n vezes a carga elementar. O valor da carga que o B adquiriu é positiva. Então, este mais 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs é a nossa carga. Isso quer dizer que vamos usar o sinal positivo, né? Então, n, que é o número de elétrons transferidos, vezes a carga elementar, que a gente já utilizou várias vezes hoje. Vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ou coulombs, tanto faz. Bem, vamos cancelar o C com C e passar ali dividindo. 3,2 vezes 10 a menos 6 dividindo por 1,6 vezes 10 a menos 19 vai nos dar o número de elétrons. 3,2 dividido por 1,6 são 2. Agora, repetimos a base 10 e subtraímos os expoentes. Menos 6, menos menos 19. 6 mais 19 dá 13. Então, o valor de n vai ser 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. E assim, a gente responde o item B de bola. Com isso, terminamos a nossa introdução a respeito da eletricidade. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender mais física comigo? Acesse o link que está na descrição do vídeo e vamos estudar juntos! Inscreva-se no canal e ative o sininho.